Nesta aula eu vou mostrar a ferramenta Gradient Mesh, que possui a característica de controlar com maior precisão as etapas do gradiente e com ela você consegue fazer efeitos especiais incríveis e até cópias bem fiéis de objetos, de frutas. Eu vou até mostrar um pouquinho disso no último capítulo do curso. Vou explicar então a funcionalidade da ferramenta. Vou selecionar um objeto qualquer aqui, criar um objeto qualquer, como um círculo, por exemplo. E seleciono esta ferramenta aqui, Mesh To, é a letra de atalho, é a letra O. Ela tem outra função também, que é de criar uma malha para distorcer um objeto. Eu vou mostrar isso também depois, no final do curso, com opções de Envelope Distort, que é chamado para texto e tal. Na parte de texto eu explico um pouquinho melhor sobre este detalhe. Nós vamos fazer a utilização desta ferramenta no caso de Gradient. Então eu tenho um círculo aqui, poderia ser qualquer outro objeto, qualquer outro shape. E eu dou um clique em algum local e ele cria um ponto. Mas primeiro eu vou preencher este círculo que está branco com uma cor. Ele já está selecionado, vou colocar aqui um tom de vermelho. Aí aqui dentro eu clico e seleciono uma parte que eu quero colocar em alguma etapa de gradiente. Eu clico e é feito o ponto, que é o ponto onde vai receber a cor. E curvas aqui, hastes de ajuste para a curva, seguindo de uma reta, acompanhando o shape. E aqui alças de ajuste, como curvas BZ, que eu posso transformar. Vou pressionar o Ctrl Z. Neste ponto eu posso acrescentar uma cor. Ele está selecionado, basta que eu dê um clique. Vou dar até um zoom aqui no local. Eu dê um clique no local e seleciono uma cor do meu swatch. Ou altere a cor por aqui pela caixa de cores, enfim. Vou colocar agora um tom de amarelo ali dentro. Olha só o efeito gradiente que ele fez. E por essas alças de ajuste, ou até pelo próprio ponto, você clica e arrasta, você posiciona o ponto em outro lugar. Então você vai criando etapas de gradiente com um controle absoluto da evolução da cor. De uma transição de uma cor para a outra. E você pode controlar até mesmo através dessas curvas BZ. Você vai receber, obtendo resultados diferentes. Aqui agora eu vou clicar aqui embaixo dessa outra curva, desse ponto. Ele fez a curva. Até as etapas aonde vai. Vou clicar aqui embaixo. Eu crio mais um ponto. Só que o ponto está amarelo. Eu posso colocar do mesmo tom de vermelho que estava ali. Ele já é selecionado. Então eu vou selecionar agora este tom de vermelho aqui. Olha só. Ele pintou o objeto. Agora eu vou colocar um outro ponto aqui. Aqui em cima. Só que esse aqui eu quero um rosa, por exemplo. Só que não ficou legal aqui. Eu vou afastar os pontos. Dar mais espaço para esse rosa. Ou posicionar o rosa um pouquinho aqui mais para baixo. Já como um highlight. Tirar o zoom um pouquinho. Olha só como está o objeto. Com simples cliques eu transformei e fiz um objeto bem interessante aqui. Que poderia ser uma fruta, uma laranja. Não nessas cores, é claro. Mas modificando eu crio etapas de gradiente bem perfeitas mesmo para os objetos. Esta é uma ferramenta muito útil. Você pode trocar a cor dos pontos múltiplos. Três pontos ao mesmo tempo. Basta você selecionar o objeto. Com os smart guides acionados mesmo. Que o objeto não esteja selecionado. Você selecione aqui a ferramenta. Pressionando a letra U. Que é essa aqui. A mesh tool. Você passa aqui o mouse em cima. E vai mostrando os pontos âncora. E os pontos de transformação. Basta você clicar. Você pode selecionar múltiplos pontos. Imagine que é uma... Vou dar um zoom aqui. Imagine que é uma malha. Isso aqui é chamado de malha. Mesh. Malha. Bem complexa com diversos pontos. Aí você precisa selecionar três, quatro pontos. Você pode usar os recursos aqui do laço. Laço tool. Vamos só selecionar o objeto. Então mostra aqui os pontos. Eu quero selecionar estes quatro pontos aqui. Eu com a laço tool. Eu clico aqui em volta ao redor. Já selecionei os quatro. E aplico uma outra cor ali. Vou colocar um azulão ali. Eu já aplicou um azulão ali. E quero selecionar os outros ali. Seleciono. Aí mudo a cor aqui. Colocar agora um preto ali. Olha só os efeitos que eu vou receber aplicando ao objeto. Só com estes recursos. Se quiser criar mais ou modificar. Com a Direct Select você modifica também os pontos. A posição de pontos. As alças de ajuste da transição das cores. É um recurso muito legal esse aqui. Para criar efeitos de texto. Fazer cópias exatas de objetos e frutas. Como eu falei. Vou até fazer uma no final do curso. Para que você visualize como fica perfeito. Você chega a ter uma fidelidade fotográfica. De um objeto. Setorial. Você criar um objeto. Tem um. Inclusive um. Não sei se é um japonês ou um chinês. Que ele tem um site. Que ele posta só efeitos que ele criou. Com o Gradient Match. São bem complexos. São amalhas bem detalhadas. São efeitos que ele faz um carro. Uma moto. Um avião. Frutas. Casas. Tudo usando este recurso aqui. E é tudo vetorial. Porque você pode aumentar o objeto. Diminuir. Que vai ficar aqui. Perfeito. Mas ele faz com uma fidelidade. De cores. De reflexos. O cara é um ninja mesmo. Para trabalhar com esta ferramenta. Fica igualzinho uma foto. Não tem diferença nenhuma de uma fotografia. E o cara trabalha muito bem. Só que são malhas bem complexas. Mesmo com diversos pontos. Você pode ir criando. Os pontos onde você quiser. Mais um ponto aqui. Agora eu quero outra cor. Mais clarinha. E clica aqui. E ele vai acompanhando. A curvatura do objeto. Agora eu vou colocar um verde ali. Que não tem nada a ver. Se quiser mudar a cor. Seleciona. Ou seleciona o ponto. Que você quer. Seleciona direto com a ferramenta. Delete. O ponto. Você não quer aquele ponto ali. Só pressiona o delete mesmo. Não quero esse ponto aqui. Dei outro. Mas. Vou botar o ponto Z. Selecionar esse ponto. E deletar. Então aqui é o básico. Aqui de usar. Essa ferramenta. No final do curso lá. Vou utilizar essa ferramenta. Olha só que legal. O efeito. Sempre esse círculo aí. Colocar um botão. Alguma coisa. Vou criar então. Um efeito. Utilizando esta ferramenta. Isso aí é o básico. É você criar as malhas. Os pontos. Que são as divisões. Simples mesmo. Selecionar um outro objeto. Quadrado. Retângulo aqui. Pinta de uma cor. Pinta de. Preto mesmo. Ponto. No centro. Já mostra o centro. Do quadrado que eu criei. Com a ferramenta. Android 8 Match. Eu clico lá no centro. Ele cria um ponto central. Dividido por essas partes. Vou aplicar o branco ali dentro. É um tom de cinza clarinho. Olha só. Ele faz como. Um radial. Aquele. Gradiente radial. Aqui eu tenho as alças de ajuste. Que eu modifico. E ele vai fazendo uma transição melhor. Entre. As etapas. Olha só como ficou diferente. Gradiente. Eu posso ir criando pontos. Então. Mais um ponto aqui. Outro brilho. Outro ponto aqui. Outro ponto aqui. Outro ponto aqui não. Outro ponto aqui. Mais um pontozinho. E vou mudando as etapas de cores. Seleciono esse ponto aqui agora. E coloco uma etapa. Um pouquinho mais escura. Esse aqui. Mais escuro também. Então eu tenho um controle absoluto. Sobre o tipo de gradiente. Olha só. Poderia ser um background. Muito utilizado isso também. Para background. E depois vão aqueles florais. Ou artes vetoriais. Feitos com círculos. É muito usado. Mas dependente. Tem que dar sorte também. Fazer uma boa escolha de cores para fazer essa mescla aqui com a gradient mesh. Não é uma ferramenta complicada de ser utilizada. É simples. Você só precisa se acostumar a saber. Não é se acostumar. É você utilizar bastante com a frequência de uso. Você vai percebendo qual que é a diferença entre uma. Por exemplo. De duas cores. Vou mudar de novo aqui. Adicionar a ferramenta. Dar um clique nessa cor. Ficar aqui fora. Nessa cor aqui só. Até com a direct selection. Pode ser com a direct selection. Ou com a própria ferramenta. Colocar um laranja aqui. Um laranja aqui embaixo também. Você vai fazendo seus testes. Para saber como fica essa suavidade. As curvas representam a suavidade na transição das cores. Os pontos da localização exata. Então você sabe aonde você vai colocando. E qual o tipo de curva que você tem que fazer. Para onde acaba uma cor. E aonde termina a outra. Então você vai definindo realmente um desenho a partir disso. O legal também dessa ferramenta como eu falei. Pode clicar na linha também. Mudar a posição. O legal dessa ferramenta também. É como eu falei. Você pode criar essa malha. Para distorcer um objeto. Não só criar esses pontos. Você pode criar um texto. Ou outro objeto qualquer. E ir distorcendo dessa mesma forma. Através de pontos criados. Vou mostrar depois. Como funciona isso. Então aqui é só o básico. Utilização então. Da ferramenta. Radiant Match Tool. Que vamos abordar. No final do curso. Com um efeito interessante. Que eu vou criar. E aí? Vamos lá. E aí? Vamos lá. E aí?